É hora de dica feminíssima e dica feminíssima, aqui todo domingo é Alfredo Comércio de Carnes. Gente, Alfredo literalmente bate o ponto na minha mesa todos os dias, afinal são os melhores cortes há mais de 62 anos aqui no mercado no Rio Grande do Sul. A Alfredo sempre abasteceu os melhores hotéis, bares e restaurantes da nossa cidade e agora abastece a nossa casa. A Alfredo, além do sistema de delivery, também tem uma boutique de carnes na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo. Mas boutique de carnes, a gente sempre pensa que o preço é lá em cima, mas na Alfredo é diferente. A Alfredo tem preço de distribuidor, é isso mesmo que vocês ouviram. Os melhores cortes com preço de distribuidor. Inclusive, a gente pode pedir através do sistema de delivery ou pegar na boutique a carne já fracionada, exatamente como nós vamos usar. E uma boa pedida é passar na Alfredo antes de ir para a praia no final de semana. E não precisar enfrentar preços altos na praia, filas de açougue de supermercado, levando sempre o melhor. Eu garanto meu churrasco todo final de semana com a Alfredo. A Alfredo, além de um preço maravilhoso, tem ofertas diariamente no Insta da loja. Então, você tem que ficar de olho, porque são super ofertas que o Diego faz para nós todos os dias. Então, bote Alfredo na sua mesa também.